Mano, só espera, eu tenho que gastar mais um gas, deixa eu te pegar aí. Linda senhora. Agora ela soltou. Nossa, meu Deus, joga muito, você é louco, você é da puta. Você é da puta, você é da puta, você é da puta, você é da puta, você é da puta. Só falei, mano, quando ali entrar eu atiro, não vou atirar só não entrar.